Para aumentar as chances de gravidez, precisamos conseguir mais óvulos, mas como fazer para que isso aconteça? Saiba todos os detalhes, os benefícios e suas possíveis complicações. Para que qualquer gravidez aconteça, precisamos da ovulação. Em alguns casos, a mulher não ovula regularmente. E o uso dos medicamentos para estimular seus hormônios naturais ou utilizar hormônios injetáveis nos permite que os folículos cresçam. O folículo é a casinha onde temos um óvulo e durante um período de 10 a 12 dias, esse folículo chega no tamanho ideal, aquele que naturalmente conhecemos como período fértil. Nesse momento, aumentamos as chances dela conseguir uma gravidez. A estimulação do crescimento de folículos pode ter como objetivo o crescimento de um único folículo, de dois folículos, nos cuidados mais simples. Ou até, por exemplo, estimular para que cresçam 15 a 20 folículos no mesmo ciclo menstrual. Ou seja, no mesmo mês, após estimular com níveis maiores de hormônios, sejam estes próprios, estimulados com medicamentos ou injetáveis. Uma história interessante para compartilhar com vocês é a de uma médica amiga que tem uma reserva ovariana muito alta. Ou seja, ela tem uma grande quantidade de folículos, mas não ovula. Não tem ciclos menstruais todo mês, como muitas de vocês. E durante as pesquisas, foi identificada uma pequena alteração na informação dos cromossomos que ela carrega. Ou seja, a informação genética que ela carrega. O que fez com que a seleção dos embriões seja necessária. Quando a reserva ovariana é muito alta, ou seja, temos muitos folículos, o desafio não é de conseguir mais folículos numa vez só e seus óvulos, né? Mas o desafio é conseguir que cresçam entre 10 a 20 folículos com um tamanho similar para que cheguemos no momento da ovulação. Todos com boas chances de nos dar um bom óvulo e sem exagerar. Porque quando temos mais do que 20 folículos, começamos a aumentar muito o risco de complicações. E é por essa causa que jamais você pode tomar medicamentos estimulantes sem nenhuma prescrição ou sem acompanhamento de um especialista. Bom, nossa amiga conseguiu seus embriões. Fizemos uma estimulação específica para essa quantidade de folículos com uma alta reserva ovariana. Selecionamos os embriões com uma pequena biópsia para saber qual tinha a informação correta de gerar um bebê saudável. Mas aqui foi quando começou o verdadeiro desafio. O útero dela nunca ficava preparado o suficientemente bom para receber o embrião. Nesse momento é que ela nos procurou. Após várias falhas de transferência de embriões, porque elas tentavam conseguir esse bom endometrio e não acontecia. Então, quando nos procurou, nós detectamos que o desafio foi conseguirmos que cresçam um ou dois folículos para que o útero acompanhasse o crescimento deles como se fosse um ciclo natural. Lembrando que ela não ovulava. Se você fica, se ela ficasse sem medicações, ela pode ficar um ano sem nenhuma ovulação. Precisamos combinar o uso de comprimidos inicialmente e logo fomos usando injeções. Essa combinação sempre foi acompanhando os níveis hormonais para saber se a estimulação dos folículos estava em níveis ideais ou abaixo. Após 26 dias, ela chegou no momento ideal, aquele período fértil. Folículos de tamanho ideal, endométrio no tamanho ideal, níveis hormonais no nível ideal. Fizemos, então, a transferência daquele embrião que ela já tinha conseguido e selecionado geneticamente. Ela hoje está grávida já com quase dois meses de gravidez. Entender a necessidade de cada uma de vocês, às vezes precisamos de muitos folículos, outras vezes só precisamos de um único folículo, é o que levará vocês a engravidarem. Individualizar a estimulação antes de iniciar o tratamento, durante o processo, vai aumentar consideravelmente suas chances de gravidez. Para que vocês entendam mais detalhes, vou contar algumas situações diferentes em que precisamos estimular os ovários. A estimulação, por exemplo, para relações programadas, tem como objetivo chegar ao momento da ovulação com um ou dois folículos. Orientar o casal a que tenham relações em casa e, assim, melhorar as chances de gravidez. Um estágio similar é a estimulação ovariana para realizar a inseminação intrauterina. Nesse caso, a estimulação é levamente mais complexa, já que precisamos definir com maior exatidão o momento em que será realizado o processo de inseminação dos espermatozoides dentro do útero, coincidindo exatamente com a ovulação. Nesse caso, se utilizam os mesmos medicamentos das relações programadas, já que o objetivo só é diferente para a exatidão da ovulação, mas não na quantidade de folículos e óvulos que teremos com esse tratamento. A principal complicação desse tratamento é a gestação múltipla por excesso de folículos, o que pode parecer interessante para pacientes leigos, mas é uma grande preocupação para o médico, já que é nesse tratamento onde temos a maior chance de gravidez de gêmeos e trigêmeos, que são as de maior risco para o bebê e também para sua mãe. Quando vamos para uma complexidade maior, chegamos na estimulação para a fertilização in vitro, mas aqui devemos fazer uma pequena divisão, porque existem inúmeras maneiras de estimular os folículos para que cresçam mais. As mais tradicionais utilizam 100% de hormônios injetáveis e uma segunda maneira que também utiliza hormônios injetáveis, mas combinados com seus hormônios naturais, com seus hormônios naturais, o que o faz que seja menos agressivo ao corpo e em muitos casos, muitos casos mais eficientes, já que a combinação de seus hormônios somados a injetáveis, consegue atingir folículos que não respondem aos hormônios 100% artificiais, aqueles unicamente injetáveis. Mas quais são os riscos da estimulação para a fertilização in vitro, por exemplo? Naqueles casos que a gente precisa de mais folículos, algumas pacientes com reserva ovariana muito alta, terão um risco maior do que chamamos de hiperestimulação ovariana. A hiperestimulação ovariana é o excesso de folículos. E a segunda complicação que tem os tratamentos de fertilização com estimulação de muitos folículos é a gestação múltipla. E a gestação múltipla, assim como comentei antes, pode acontecer tanto na inseminação como na fertilização in vitro. Sempre as mulheres me perguntam, mas doutor, tem algum risco a estimulação, os medicamentos, as injeções que são utilizadas durante o tratamento de fertilização in vitro? Será que eles podem produzir algum mal na paciente? E temos dois pontos que são as principais complicações durante esses tratamentos. 1. A hiperestimulação ovariana, ou seja, um excesso de medicamentos para uma paciente que tem uma possibilidade de gerar muitos folículos e aí nós vamos ter 30, 40, 50. Essas quantidades, se não são bem controladas, podem gerar sim alguns sintomas, inchaço e algum tipo de complicações. Hoje, raramente acontece porque existem maneiras de evitar e quando você busca um especialista com experiência, ele saberá desenhar o melhor tratamento e evitar a hiperestimulação. Ainda assim, com todos os cuidados, é um ponto a discutir em casos de mulheres que têm muitos folículos. A segunda complicação e a mais frequente dos tratamentos de fertilidade é a gestação múltipla, ou seja, gêmeos e trigêmeos. É o mais frequente sim, mas doutor, todo mundo quer ter muitos bebês e é o ideal ter dois de uma única vez. Sim, parece fácil, mas na prática a gente sabe que muitos desses bebês, muitos significa a metade das gravidezes gemelares terão um parto prematuro. E parto prematuro não é saudável nem para os bebês, nem para a mãe. Então, esses são os dois pontos mais importantes. Doutor, mas você falou um pouquinho de câncer. Sim, hoje sabemos que os tratamentos de fertilidade, por mais que utilizem hormônios, eles não aumentam o risco de câncer nessas pacientes. Se você está gostando desse vídeo, curta e compartilhe. Toda quinta-feira deixamos um vídeo completo para vocês. Na detalhe desse vídeo, eu deixei um link para vocês conhecerem mais do nosso trabalho e de todas essas informações. Tchau.